Aquilo que vamos fazer neste vídeo é recorrer a uma calculadora gráfica para responder a questões que envolvem variáveis aleatórias binomiais. Então dizem-nos, ao fazer um lance livre, um jogador tem uma probabilidade de 0,35 de encestar. Qual é a probabilidade de encestar 4 vezes em 7 lances livres? Este é um tipo de pergunta bastante frequente que envolve a distribuição binomial. Por exemplo, se definirmos uma variável x, uma variável aleatória binomial, definida como correspondendo ao número de cestos conseguidos em 7 lances livres, em 7 lances livres, sabendo que existe uma probabilidade de sucesso de 0,35. Portanto, com uma probabilidade igual a 0,35. Esta é a probabilidade de sucesso para cada lançamento. E, portanto, aquilo que queremos saber é qual é a probabilidade da minha variável ser igual a 4. A probabilidade de x ser igual a 4. Isto é, qual é a probabilidade dos cestos conseguidos serem 4. E aquilo que vamos ver é que podemos utilizar uma função da calculadora gráfica, uma função chamada binome de binomial, pdf. E esta parte, pdf, vem do inglês e indica-nos a função de distribuição de probabilidade, que no inglês fica com a ordem inversa. Portanto, temos a função de distribuição da probabilidade de uma variável binomial. E, para utilizarmos esta função na calculadora, vamos precisar de incluir 3 informações. Vamos ter o número de lances livres, 7. Este 7 vai corresponder ao n. Depois, vamos ter de introduzir a probabilidade de cada sucesso, 0,35. E este valor, como disse, corresponde à probabilidade. E, por último, vamos introduzir aquilo que queremos saber. Qual é a probabilidade de, fazendo 7 lançamentos, com uma probabilidade de sucesso para cada um ser 0,35. E queremos saber qual é a probabilidade de ocorrerem exatamente 4 sucessos. Então, vamos pegar na calculadora e vamos ver isso. Vamos pegar na calculadora, vamos ligá-la. E agora, para introduzirmos esta função, existe mais do que uma maneira. Podemos escrever isto tudo à mão, o que poderá demorar algum tempo. Mas também podemos fazer aqui, second. E depois escolhemos este botão. Vêem que aqui temos distribuições. É isso que queremos. E depois podemos andar para baixo com este botão, até encontrarmos a função que queremos. Ou posso já dizer-vos que ela está mais próxima se andarmos para cima. E aqui está ela, binomPDF. E podemos subir o nosso cursor até lá. Fazemos Enter. E temos a nossa função selecionada. Agora vamos introduzir estes valores, os argumentos da função. Então, primeiro queremos o número de tentativas. Neste caso, o número de lances livres, que são 7. Vamos escrever 7. E vamos usar esta vírgula para dividir os argumentos. Vírgula. Depois vamos introduzir a probabilidade de sucesso de cada lançamento. 0.35. Agora usamos esta vírgula aqui. Novamente, uma vírgula a dividir para o terceiro argumento, que é 4. 4. Fechamos o parênteses. E vejam que ficámos exatamente com aquilo que aqui tínhamos. Apenas fiz divisórias com ponto e vírgulas. E aqui temos vírgulas e pontos. Já que a vírgula que utilizamos na escrita corresponde a um ponto na calculadora. Mas, de resto, temos exatamente o mesmo. Temos 7 lançamentos. 0.35 como probabilidade de sucesso de cada lançamento. E queremos saber qual é a probabilidade de o sucesso ocorrer em 4 desses 7 lançamentos. E depois, vamos carregar no Enter. E cá temos a probabilidade que nos interessa. A probabilidade de ocorrer em 4 sucessos nos 7 lançamentos é de 0.14. E, portanto, vamos desviar aqui a calculadora. E vamos, então, escrever que isto é aproximadamente igual a 0.14. Agora, temos uma segunda pergunta, mas que parte do mesmo enunciado. E, portanto, vamos recorrer à mesma variável que aqui tínhamos. Vamos continuar a ter uma variável binomial. E, então, o que nos perguntam é qual é a probabilidade de ele encestar menos do que 5 lances livres. Agora, temos menos do que 5. Então, podemos dizer que aquilo que nos interessa determinar é a probabilidade de x ser menor do que 5. Ou, também podemos dizer que isto corresponde à probabilidade de x ser menor ou igual que 4. E porquê é que me interessa escrever isto desta forma? É porque, desta forma, podemos utilizar outra função que se encontra na calculadora gráfica que nos vai dar imediatamente esta resposta. Que função é essa? Desta vez, vamos ter uma função que se chama binome, novamente porque nos referimos à binomial, CDF. Temos, novamente, uma função de distribuição. Mas, agora, este C vem de cumulative, de acumulado, porque vamos ter a probabilidade de ocorrer em todos os valores até ao 4, inclusive. E, mais uma vez, vamos ter 3 argumentos. Vamos ter, novamente, o 7, que se refere ao número de lances livres. Vamos ter, novamente, o 0,35, que indica a probabilidade de sucesso de cada lançamento. E vamos ter, novamente, aqui, um 4. Mas, desta vez, este 4 não nos indica que queremos a probabilidade de sucesso de exatamente 4 lançamentos. Refere-se à probabilidade de ocorrerem 0 sextos, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos ou 4 sextos. Portanto, a probabilidade de que o sucesso seja igual a qualquer valor abaixo de 5. Ou que seja igual a qualquer valor menor ou igual a 4. E, portanto, vamos, novamente, buscar a calculadora. Cá está ela. E a função encontra-se no mesmo sítio. Vamos fazer second, distribuições. Vamos subir. E vem aqui binome CDF. É, precisamente, esta que queremos agora. Sobe, sobe, sobe. Enter. E vamos, novamente, introduzir os nossos argumentos. Queremos 7 lançamentos com uma probabilidade de sucesso de 0,35. E queremos a probabilidade de o número de sextos conseguidos ser menor ou igual a 4. E agora, tal como disse, com esta função, este 4 não indica a probabilidade de o número de sextos conseguidos ser igual a 4. Mas, sim, a probabilidade de o número de sextos conseguidos ser até 4, inclusive. E, portanto, esta probabilidade é expectável que seja bastante maior que esta. Vamos, então, ver. E cá está. Temos uma probabilidade de 0,94. Ou, melhor dizendo, aproximadamente de 0,94. Então, a probabilidade que obtemos aqui vai ser, aproximadamente, de 0,94. Espero que isto tenha ajudado. Como podem ver, estas funções, que estão disponíveis nas calculadoras gráficas, são muito úteis e permitem calcular probabilidades com muita facilidade, desde que saibam escolher qual a função que é útil em cada caso e os argumentos a introduzir.